Salve gente, eu vim aqui pra comentar um pouquinho sobre o que aconteceu com o Verão Algumas pessoas nos comentários estão me criticando muito porque eu não deveria ter feito o vídeo Porque outras mídias também não deveriam falar sobre Eu faço os vídeos para o Palmeiras E eu faço os vídeos para a torcida que sempre está aqui comigo E como aqui é a voz do torcedor eu ouço muito vocês Mas eu acho que esse tipo de coisa que o Verão fez Até o próprio Palmeiras já se pronunciou Não cabe a um profissional de alto rendimento Palmeiras sonha no topo da hierarquia Ele quer coisas grandes e a gente sabe, volta a dizer Fisiologicamente falando, isso é um absurdo O jogador perde muito em rendimento dentro de campo Ah, mas o jogador tem que responder dentro de campo Gente, a gente está falando de décadas 80, o Sócrates jogava bêbado O Sócrates fumava 90, os caras não treinavam, não precisavam treinar Porque o mapeamento dentro de campo Os jogadores não precisavam correr tanto como correm hoje Hoje o jogador tem que ter dois pulmões Três pulmões, quatro pulmões, cinco pulmões Se não, ele não consegue desempenhar um bom futebol Antes o jogador era engessado na sua posição Hoje não, ele tem que rodar E isso requer, fisiologicamente, um rendimento muito melhor dentro de campo O jogador tem que estar preparado para ele poder trabalhar da forma como o técnico quer E esse tipo de coisa não casa mais com o jogo de futebol de hoje Na década de 90, 80 sim 70, 60, ok O jogador nem precisa correr muito Hoje não, cara, o jogador precisa correr Ele precisa ser uma máquina Se não, não vai desempenhar um bom futebol Se não, vai ficar se machucando Muscularmente falando É exatamente por isso que o Verão se lesiona tanto na parte muscular A gente sabe que esse tipo de coisa que acontece Estressa a musculatura Então, cara, eu não estou aqui para poder ser o dono da verdade Mas é um pouquinho só de percepção Que a gente sabe porque o cara está se lesionando tanto Então, eu estou aqui só para me pronunciar relacionado às críticas Outra coisa Eu quero comentar sobre a base do Palmeiras A gente sabe que a base do Palmeiras está muito ok Muitos jogadores sendo revelados Grandes jogadores sendo revelados e sendo aclamados aí na Europa Mas será que a base é só dentro de campo? O Palmeiras tem que se preocupar também com a base fora de campo Porque tem que criar bons jogadores e criar cidadão também Porque o jogador tem que sair preparado para poder desempenhar um bom futebol E também desempenhar um papel como um cara que é exemplo para a sociedade Principalmente no caso desses jogadores Eles estão sendo vistos por várias pessoas Crianças, mulheres, adultos E sem contar que eles não estão sabendo lidar com a profissão Aí muitos falaram, eu com 19 anos, eu com 18, eu com 17 Não queria saber de nada Mas, cara, o cara é profissional Ele precisa do corpo dele para trabalhar Eu também, eu fiz várias coisas erradas com os meus 19 anos de idade Mas eu não precisava do meu corpo A ferramenta dele é o corpo dele Eu quebrava na noite com 19 anos No outro dia eu podia trabalhar tranquilo Porque eu não ia precisar do meu rendimento dentro de campo Como uma máquina dentro de campo Como o meu corpo Mas sim com a minha mente Ou sim com o meu desempenho dentro de campo E outra, gente Dava aquela mapa manipulada ali, né? Hoje o jogador não pode fazer isso, cara Mas é só um desabafo Diante de muitas pessoas que estão me criticando Relacionado a isso É só você ter um pouquinho de coerência E ver um pouquinho sobre matérias relacionadas A fisiologia, cinesiologia E o desempenho do atleta Não só do futebol Mas o atleta em si de alto rendimento Quando se trata de bebida E de noitada Fique ligado É questão de você procurar E você vai ver que realmente O que a gente está falando aqui não é bom